Tipo, sem matar o Lucas agora, viu mano? Não, mano, relaxa, pô, ele não matou o Lucas, porque... Tô brincando com ele, mano, relaxa. Corri que ele, pra ser a brinca. Mano, me deu, me deu, me dá meu copo. É, mano. Nossa, que loucada. Ai, quer saber do seu pai. O Spy Turnit aí, ele lota... O Spy Turnit, ele luta muito, ele lota toda hora, mano. Vem se casa, logo, você tava onde, mano? Tava batendo uma bola. Tinho mal de Europa. Aí foram te avisar. Quero me avisar, mas tá firmando, tá firmando. Algo mais, tô indo a quebrada por vocês aí. Ô, Ratinho. Caralho. Boa, Lucas. Acho, Lucas. Tinha dois ali, cara. Que desgraça. Tem um no café também, ó. Tem um no café. Nossa, que boa, cai. Ai, cai, Neide. Nossa, que sorte, cai. Ai, caiu, ai, caiu. Ai, caiu, ai, caiu. Tô discutido, mano. Caralho, trava... Ei, Milton. Ô, é o Jenny. Vai, mano. Olha por nós, pastor. Lembra da gente. No culto dessa noite, irmão. Segue ver. Admir os crente. Dá licença aqui. Uma função, uma tabela. Vai ter que ser monstro mesmo. Se duas vezes meio vai ser duro. Que nem um viral. Dá um shot. Vai ter que ser duro. Quem é alguém lá? Quem é quem é quem? Quem será meu pão? Pera aí. Sobe aí, mano. A gente consegue ver. Vê no L? Vê no L? Pronto. Tem alguém no L? Tem no L. Barril. É, tá no barrilzinho. Não vai, não vai. Ele tava miado também, mano. Ó o cara. L? Não vai. Que legal. Esses, né. D? É. O cara. O cara que tá na rua. Não vai. Crapa. Não vai. Não vai. Crapa. Não vai. É. O cara. O cara. É. É. Veste lá de novo, palhaço. Planta, 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 plantando ele. Vai que ele tá aqui no templo, ele tá no templo. Tô plantando já, tô plantando. Nossa, mataram ainda, mano. Ele ia me matar. A gente devia ter plantado nem no templo. Eu não matei ele pra gente plantar. Alguém falou que ele tava no templo aí. Ele tava, ele foi correndo. Mas ele foi correndo por seis. Mas valeu, gente. Vamos plantar pelo menos essa, mano. A outra nós perdeu por 4. Deu HP de 2 já. Puta merda. Jesus Cristo. Miado, mano. Botar da monstra que o maluco que tava no L deu, mano. Cê é louco. Olha pro tempo, pedido HP, mano. Vacilei. Estou olhando as costas. Tava na frente. As costas não vem, não. Eu não vi o cara, mano. Você me bateu no pé. Me fala uma, duas, vem. Se bagar. three, uma, quarta. Chefear. O mundo ruim. Vários cones tentando me matar. Cês lembram o esquema pra defender? Nossa Homem-enente, cuidado aí Toyota, Toyota, puta aí, pega, mano Toma aí, se entrar aqui, ele tá fudido Segura o helicóptero, que ele tá vindo aqui Se ele passar por fora, me avisa Boa, Caio Cadê o cara? Nossa Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê eles? Não, fica aí, vamos esperar ele Vamos esperar ele, não vai Eu vi Tá miado, mano Cadê ele, pô? Tá na Double Door, ele vai sair aí Se ele vier, ele vem por aí Se não, ele rushou pelo meio aí, Caio Fica um olhando o Toyota, o outro a Double Door Problema, você vai aparecendo um L aqui em cima de mim, né? Ele pode Aí você tá aí, mas você consegue ver Tem como ver? Não, então o cara me acerta no buraquinho ali, ó O buraquinho ele não tá não Só um tiro Ele vai acertar no buraquinho que eu vou atender Não, não, não tá aqui Eu já vi ele já Tá aqui, ó Um tiro, Caio Ele vai vir pela direita, pelo buraco do meio, Caio Ele passou aí, tá lá Porra Aqui, eu puxou Pode deixar, pode deixar Pode deixar Tô maciado aqui, ó Tem muito em nove Caralho, mano Esse skin é muito chamer Ó, tem Double aqui, ó Double Door no 10 Parece skin, parece que eu te mato Tá aqui Ó a Neige Filho da puta Esse vem no L, no L, no L, no L Nossa, boa Vai pelo L, vai pelo L, pega ele Tá na minha tirada na casinha, mano Nossa Boa, boa, boa Boa, boa time Boa, boa, mano GG, GG Mas não pode deixar eles cantar agora, hein, mano Não, não fala isso, mano Pelo amor de Deus Nossa, o tigre tacuando, porra Tá na casa da outra, o Magrofio e o Fafal Ah, otário Boa 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 Tá, então vai. Rush mata todo mundo, então. Vai, ô, bonzão. Nossa, cadê? Tô começando a perder a linha já, caralho. Calma aí, cair. Tô indo te ajudar aí. Não, relaxa, mano. Aqui é meu. Fica aí, mano. Fica aí. Tá tudo no spawn deles, mano. Vê que tempo é nosso, mano. Edito, fica aí, mano. Tem aí? Tem. Boa. Atrás, Tito. Atrás. Atrás. Boa, Tito. Mano, agora protege, mano. A gente tá em maioria. Não vai. Tá aqui comigo. Não vai, cair. Calma aí, cair. Tito. Boa, cair. Boa, mano. Não, cê não matou todo mundo. Cair, 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 matou todo mundo. Tá bom, mano. Não sei. Não, calabou com os dois, mano. Valeu, tchau. Ganhamos esses dois. Ninguém joga essa porra aqui. Caranja de intriga aí. Para, mano. A gente tá jogando. Só brincadeira aqui. Não, cair, só seu. Sem nojo descalço. Nadar no viacho. Sem fome. Pegando com as frutas no cacho aí.